Em menos de 24 horas, o Instituto de Medicina Legal, localizado no Conjunto Saci, na zona sul da capital, registrou cinco mortes violentas. Três pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito e duas foram assassinadas. Por aqui passaram os corpos de Maria das Graças de Oliveira. Ela foi vítima de um acidente de trânsito no município de Piracuruca, foi transferida para o HUT, não resistiu e faleceu. Também o corpo de Maria Júlia Rodrigues Nunes Machado. Essa criança tinha dez anos. O carro que a família viajava capotou na PI-130 entre os municípios de José de Freitas e Cabeceiras. Infelizmente, a criança veio a óbito. Além do corpo de Moisés Lopes, também vítima de acidente de trânsito na cidade de São João do Soter, no Maranhão. A pessoa ainda foi transferida também para a Teresina de São João do Soter, não resistiu e faleceu. E também o corpo de Diego Antônio Quaresma, ele que morava no bairro Cidade Nova, na cidade de José de Freitas. Foi morto com três tiros em via pública. Além do corpo de Valdinei Luiz de Souza, também assassinado a tiros na Zona Leste da capital. O Valdinei ainda foi socorrido para um hospital particular, mas não resistiu. O Robert, que estava de plantão durante toda a noite de ontem, conversa com a nossa equipe de reportagem. Robert, esse caso dessa criança que a família estava viajando, o carro capotou, a criança de 10 anos morreu, a família, a mãe saiu também lasionada, né? Positivo. As informações, quando nós chegamos no local, que esse carro vinha numa reta e foi tentar desviar de um buraco. E o mesmo perdeu o controle e capotou. Onde essa criança de 10 anos veio a óbito no local, o pai teve fratura exposta no braço, foi levado para o hospital para fazer cirurgia, a mãe teve lesões leves, a irmã de 3 anos teve fraturas de costelas, perforação de pulmão, teve um fêmeo fraturado, mas está fora de perigo. E outra pessoa adulta também que vinha no carro, mas também fora de perigo. A dona Maria das Graças foi vítima de um acidente de trânsito na cidade de Piracuruca, onde a mesma se encontrava internada no HUT, no Hospital de Urgência de Teresina, e vindo a óbito, não resistiu aos ferimentos. Teve um traumatismo craniano, mas o mesmo foi feito a liberação ontem ainda, aqui pelo IML, e onde o corpo já se encontra na residência em Piracuruca.